Em 2019 ele completa 60 anos de carreira, 80 anos de idade, um criador de bordões fantásticos, entre eles a gangorra da dupla granal, que esse ano de 2018 quebrou no alto, é isso? A gangorra tá lá em cima? Tá. Tá lá em cima por quê? Porque Paulistas tem um, o campeão Palmeiras, no G4, direto ao grupo da Libertadores. Cariocas tem um, Flamengo, segundo colocado. Rio Grande do Sul tem dois. Estamos nos exibindo aqui? Não. Tem o Inter terceiro colocado e o Grêmio quarto colocado. Tem dois. Só o nosso estado tem dois. Essa é a parte boa da gangorra lá em cima. A parte ruim da gangorra, nem tão lá em cima, é que o Internacional, título, vou falar de título agora, o Internacional que foi campeão do mundo ganhando simplesmente do Barcelona, não é campeão brasileiro, campeão brasileiro é o Campeonato Brasileiro, não é a Copa do Brasil. Há 39 anos, desde 79, o título invicto, inédito, único do Internacional em 79. O Grêmio há 22 anos desde 96. Ah, mas o Grêmio é da Libertadores, o Grêmio ganhou não sei quantas Copas do Brasil. É verdade, mas título do Campeonato Brasileiro. Então tem o lado bom, que os dois estão lá em cima, e tem o lado ruim. O que está projetando para 2019 de Inter e Grêmio? Eu estou muito otimista, estou muito otimista. Eu não sei se velho como eu é otimista ou é pessimista, não importa. Talvez realista, pela minha experiência, modéstia à parte. Eu estou muito esperançoso, porque eu estou vendo, tanto do lado do Marcelo Medeiros, como do lado do Romildinho, eu vi nascer os dois. O Romildinho, ele arrojava a nossa mesa, o Romildão, a mulher dele, a minha mulher, eu, Gilberto Bassani e a Shirley, o César Bassani e a Clair, e rodeando a mesa ali, enchendo o saco, com 5 anos de idade, o Romildinho. E o Marcelo também, tu viu, criança? Sim, o Marcelo, que está com 57 anos agora, que é mais velho que o Romildinho, e mais velho que o Marcelo Medeiros. Bom, eu só fui vereador de Porto Alegre porque o Gilberto Medeiros, pai do Marcelo, que era na minha frente, deixou assumir. 56 anos atrás, não, 53 anos atrás. O que o Grêmio conseguiu para um tricampeão da Libertadores? Chegar em quarto, com as calças na mão, porque tinha três competições e não ganhou nenhuma. Só no primeiro semestre, lá, campeão gaúcho e recopa com o Independiente. O Internacional, não. Como alguns repetem, nem campeão da B foi, rapaz, e quase foi campeão da A, porque chegou em terceiro à frente do Grêmio. Vida sexual também? Olha, vida sexual é o refrigerante aquele. É, já foi normal, depois light, agora é zero, né? Mas olha o nariz do Pinóquio. Mauro, 2022 vai ter uma Copa no Catar. Em 62, sua primeira Copa no Chile, tu acompanhou Copas antes, mas a primeira que tu trabalhou. Você imaginava que ia ter uma Copa no Catar um dia, que a Copa ia ser esse evento todo? É uma coisa inacreditável. Mas, contextualizando, cada coisa no seu tempo, né? Do jeito como era, em 62, a gente achava algo admirável. A transmissão vinha para o Brasil no dia seguinte em preto e branco, na televisão, na ração do Walter Abrão. E os meus queridos colegas no Hotel Espanhol e Vinha Del Mar, um abraço para o Figueiroa, que está lá na Vila Alemanha. Está nos vendo, lá, o Figueiroa. Naquele tempo, Felipe, a concentração era em quilo pluê para jogar em Vinha Del Mar. E naquele tempo eu jogava ping-pong com o Garrincha na concentração. Naquele tempo eu entrevistava no vestiário, todo mundo pelado, na piscina térmica, os pintos boiando assim, eu entrevistando. Então, quando tu me perguntas como é que era, como é que é, e comparando como é que fica o Catar e essa coisa toda, a gente acaba fazendo essa transição e aceitando as coisas tais como elas são. O melhor jogador que tu viu, fora Pelé, tu viu Pelé várias vezes, fora Pelé. Eu acho que o Garrincha, né? O Garrincha era especial. O Maradona, sim, claro que sim. E não dá para descartar o Messi. O que você está preparando para o ano que vem, alguma coisa especial? Tu escreveu um livro, lançou o livro há dois anos. O que você está preparando para o teu 60 anos? Vem alguma coisa muito especial em 2019? Olha, Felipe, eu vou ser imodesto. 80 anos de vida, 60 anos de carreira. Sabe, Felipe, eu vou ser imodesto para te dizer que toda hora alguém me aborda, faz um convite, a frase é sempre a mesma, tu está com a voz igual, não sei o que acha o telespectador, se eu estou com a voz igual ou não. Tá, estou com a voz igual. Bom, então, tu está com a voz igual, tu está com a cabeça a milhão, talvez dois milhões, talvez perigosamente e tal. E por que tu está parado, pô? E aí eu vou, sem máscara nenhuma, admitindo assim, bom, então eu vou na TV tal uma vez por mês, vou na outra domingos à noite e tal. Aí fazem propostas, a proposta não é exatamente o que eu esperava, né? E eu não sei se dá para dizer, tem um patrocinador meu que ficou muito característico e tal, porque eu tinha um bordão sobre esse patrocinador. Funerária? É, que eu dizia assim, que dá vontade até de morrer, que de tão boa essa funerária, dá vontade até de morrer. O cara liga para mim, ligou até na praia para mim, querendo patrocinar para que eu faça... Então, eu nunca posso te responder assim, como é que vai ser no ano que vem, porque depende de todas essas oscilações. Está aí, está no mercado. É, estou e não estou.